Música Vice-ministro interior descontente o decisão tribunal neba aplica de tir barguido droga nãesia. Há foi um encontro ao primeiro-ministro Tauru Matanduak e a residência Farol Dili Tersane, o vice-ministro interior António Armindo sente triste, não preocupa o decisão tribunal distrital dele neba aplica termo identidade e residência barguido nãesia neba desconfia e envolve e acaso atividade ilícita bar droga. Governante ne descontente tamba considera decisão tribunal ne la forte no bele motiva fale argüido sira a tu continua hatama no consumo droga e arreilaram nebe bele fo ameaça basirne vida rássic no moça nação. Isso é tudo o que o cidadão é bom. É o contente quando ele ainda comete crime e depois vai aplicar a sanção. Por exemplo, ele ainda diz que ele tem um sistema judiciário que as instituições e sejam coincidiver em se torne o democrático. E o circunstante é só que o governo envolvemos o ex-ministro interesso precisam ter de acordo em termos de aprovação, em termos de controla. Governante Moça-Teten, o governo precisa melhor a condição de infraestrutura na segurança e a fronteira, onde evita droga tamassai e a fronteira. O governo tem que melhorar a segurança e a fronteira e a infraestrutura não é importante. O governo precisa melhorar a segurança e a infraestrutura na segurança e a infraestrutura não é importante. O governo precisa melhorar a segurança e a infraestrutura na segurança e a infraestrutura não é importante. O governo precisa melhorar a segurança e a infraestrutura na segurança e a infraestrutura não é importante. O governo precisa melhorar a segurança e a infraestrutura não é importante. O governo precisa melhorar a segurança e a infraestrutura não é importante. O governo precisa melhorar a segurança e a infraestrutura não é importante. O governo precisa melhorar a segurança e a infraestrutura não é importante.